Outra coisa, eu falo e reitero Não adianta chamar a Cearamo não, viu Porque quando o caldo engrossa Um diretor junto com o chefe da segurança Atravessa uma pista com uma caixa de sapato Cheia de dinheiro e vão lá entregar pro jeito Aí ele finge que faz um protesto E fica por isso mesmo E o próprio diretor quando volta Diz assim, não Carlos Moraes Já tá tudo controlado Já tá tudo apaziguado Já tá tudo acertado e fica por isso mesmo Então todo tipo de vagabundagem Acontece nesse clube Se a torcida não for pra cima e resolver esse problema Vai ser só isso aí mesmo Será se acabou Desde agosto nós estamos jogando Amistosos de luxo Jogando uma série B como amistoso Tinha uma espécie de subir E eu falei Vamos ludibriar o torcedor mais umas partidazinhas E tá aí o resultado E falei e reitero, dia 30 ele trouxe 60 milhões Nos cofres do clube E esse dinheiro Foi o último dinheiro de 2023 2024 agora Só em março Porque ele já antecipar a receita Da Copa do Nordeste Ou seja Nós vamos jogar com o que? Com a cota do Sistema Verdes Para comprar o Campeonato Cearense 500 mil reais, 600 mil reais Esse é o dinheiro que vai entrar nos cofres do clube E tá aí todo tipo de vagabundagem Dentro do clube E falei e reitero Com esses 60 milhões que entrou dia 30 de setembro agora Já entrou nos cofres do Ceará Mais de 220 milhões de reais só esse ano 220 milhões E tá aí o time No meio da tabela Sem perspectiva nenhuma Jogando amistosos Desde o mês de agosto Mas isso é uma esculhambação muito grande doido Eu quero saber Porque estão falando aí De mudar o estatuto Esse estatuto Ele é rasgado pra tudo Menos pro torcedor ter direito de acessar o voto Do tipo do povo E aí E aí